Fofura, a maciez, super aprovado. Pão de calabresa feito na panificadora, olha aqui, a maciez, maravilhoso, olha aqui, o cheirinho, hum, pessoal, vamos preparar juntos Um pão de calabresa na máquina panificadora Britânia Multipane Então vamos aos ingredientes Um copo mais um terço de água Uma colher de chá de azeite de oliva Uma colher e meia de chá de sal Duas colheres de sopa de açúcar Quatro colheres de sopa de leite em pó Gente, a receita pedia Quatro colheres de chá de leite em pó E eu botei de sopa Desculpem Três colheres de chá de queijo parmesão ralado Meia colher de chá de alho em flocos E meia de cebola em flocos Como eu só tenho o alho Então eu vou colocar uma colher de chá de alho em flocos Meia colher de chá de orégano Quatro copos de farinha de trigo especial E duas colheres de chá de fermento biológico seco e estampado Para colocar o fermento Façam orifício na farinha E coloquem o fermento ali Agora nós colocamos na panificadora E ao ouvir o sinal do apito Nós adicionamos a calabresa Nós vamos precisar de um copo de linguiça calabresa Porque na receita Essa receita na realidade seria de calabresa com provolone Como eu não tenho o queijo Eu vou colocar apenas a calabresa Então ao invés de colocar Meio copo de calabresa e meio copo de queijo Eu vou colocar um copo de calabresa Vamos programar a máquina na opção sanduíche Então não tenho que regular É só apertar o número 11 Quando der o aviso sonoro Nós adicionamos a calabresa Ela emitiu o aviso sonoro Agora eu vou colocar a linguiça Eu já parti a linguiça toda em rodelinhas E coloquei um minuto no microondas Para que ela não ficasse gelada Se vocês colocarem a linguiça gelada Ela vai atrapalhar o crescimento do pão Também não dá para colocar quente Pequeno e vermelho É levemente morrinho Coloquei aqui uma xícara de linguiça Porque seria meia de linguiça E meia de provolone Como não tem provolone Eu coloquei uma de linguiça Agora o resto ela está sozinha Fiquem a linguiça em rodelinhas bem fininhas Para vocês estarem o melhor na massa Bom pessoal Faltando 6 minutos aqui Para encerrar o tempo do meu pão Eu senti o cheirinho lá da sala Olha aqui Já vou retirar Porque eu não gosto dele muito moreninho Então esse é o pão de calabresa De 900 gramas Vejam o tamanhão que deu Na receita do livro Está como queijo com calabresa Mas eu não tinha queijo só de calabresa Vamos lá Gente vejam que pão mais lindo O cheirinho de calabresa Pela casa Pena que não dá para sentir pelo vídeo Super aprovado Gente eu vou esperar esfriar um pouquinho Para partir com vocês Delícia demais Façam vocês vão amar Espero que tenham gostado da dica de hoje Curta compartilhe Inscreva-se no canal Beijos E até Se gostou Dê like E aí Tchau 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 Tchau